E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. Logo no segundo dia da nova temporada já tem item de graça pra gente ganhar no jogo. Vamos ver certinho aqui como funciona o Rally reinicializado. A gente conversou sobre isso na live ontem, mas agora saiu oficialmente. Você já pode ganhar todos esses itens de graça no Fortnite. Primeira coisa, vai lá na loja do Fortnite e ativa o código CANALGEEKMIX. Se você deixar meu código ativo lá na loja vai ajudar demais aqui o canal. É de graça, rapidão, você usa meu código lá e qualquer coisinha que você pegar no Fortnite você me ajuda diretamente. Muito obrigado a todos que já me apoiam. Então aqui ó, reinicialize amigos que não estavam jogando e que preencham os requisitos ou novos jogadores e jogue com eles para ganhar recompensas cosméticas. Aí tem uma postagem no site do Fortnite que a gente vai ler certinho pra ver como funciona e fazer juntos pra não ter erro. Ó, qualquer pessoa com menos de duas horas de jogo no Fortnite nos 30 dias anteriores à temporada 4, ou seja, se você tem um amigo que não joga há mais de 30 dias, não jogou menos de duas horas nos últimos 30 dias, ele tá disponível pra fazer o reinicialize aí com você. O evento aí vai do dia 19, que é hoje e agora, até o dia 3 de outubro, também às 10 horas da manhã. Então de hoje até 3 de outubro dá pra fazer e pegar as recompensas. As recompensas é o envelopamento, o emoticon, a picareta e a asa delta, que são itens bem legais por sinal. Aí tem os detalhes do rali reinicializado. Independente se você se enquadrar como jogador ativo ou não, abra aba amigos na barra lateral do lobby pra ver a sessão rali reinicializado. Ó, tô aqui no Fortnite, já aproveita e comentar aí pra mim que nível você já tá nessa temporada. Eu tô no nível 7 ainda, não completei todos os meus desafios, mas estarei jogando hoje Fortnite na Twitch pra upar de nível, pra jogar junto com vocês e conhecer mais da nova temporada, então me segue na Twitch. Aqui, se a gente aperta o botão aqui do Options, a gente abre a abinha de amigos aqui, vai tá, ó, rali reinicializado. Clicando aqui, ele já mostra os seus amigos, provavelmente. Aqui, ó, participe do rali com amigos que não estavam jogando e que preencham os requisitos ou com novos jogadores e joguem juntos para ganhar recompensas cosméticas. Aparentemente, aqui, ó, aparece todos os meus amigos, que eu já tenho adicionado, que não jogam Fortnite há mais de 30 dias ou que jogaram menos de 2 horas. Eu tenho 294 amigos. Eu geralmente faço isso com a conta secundária da Pamela, que é essa aqui. Faz 11 semanas que ela não entra no jogo e aqui mostra a todos os seus amigos quanto tempo faz que eles não entram no jogo. Dá uma olhada aí e vê se você consegue chamar eles pra jogar junto. Voltando pro site, em vez de formar grupo logo de cara, você também pode reinicializar seus amigos mostrando a eles seu código QR. Se a pessoa não quer entrar no Fortnite ou você não quer entrar, você pode mandar o link pra eles. Eu vou deixar o link desse site aí na descrição ou no comentário fixado, tá? Aí você pode mandar o link pros seus amigos e ver certinho. Forme grupo com 1, 2 ou 3 amigos. Ou seja, esquadrão, 3 amigos, mas você dá 4. Ou até mais se o modo de jogo permitir, que no caso é o Equipe Tumulto. Para concluir os objetivos adicionais e as tarefas Rally Reinicializado em conjunto. Voltando pro Fortnite, as tarefas estão na aba de tarefas que vocês já conhecem. Cadê? Aqui ó, Rally Reinicializado. Ganhe 50, 100, 150 e 200 pontos. Aí mostra certinho o que você tem que fazer ali. Aparentemente, as tarefas são só fazer desafios diários, né? Conclua uma tarefa diária com um amigo que preenche o requisito. Conclua 3 tarefas. Aí você vai juntando os pontos e conforme você vai ganhando os pontos, você vai ganhando as recompensas ali do lado. 50 pontos, ganha o Emoticon. 100 pontos, ganha o Envelopamento. 150 pontos, ganha a Picareta. 200 pontos, ganha a Asa Delta. Então, basicamente, você tem que chamar o seu amigo que não joga há muito tempo. Jogar com ele em grupo e fazer as tarefas diárias. Fazendo as tarefas, vocês dois vão ganhar pontos e os dois vão ganhar essas recompensas. Ó, outra forma de ver se o seu amigo tá disponível ou não pra reinicialização é o seguinte, ó. Tô aqui no nick do Venonex, por exemplo. Do lado do nome dele tem o simbolinho do Reinicialize. Enquanto do Prof. Zu aqui não tem. Do Rian não tem. Tá vendo? Então, os amigos que tiver aquele simbolinho ali do lado azul, quer dizer que você pode jogar com ele pra fazer essas tarefas. Deu pra entender? Então, acho que é bem fácil, né? É só jogar com os amigos que tá com o símbolo aí, que não jogam Fortnite há muito tempo. Fazer as tarefas diárias e ganhar os pontos pra pegar as recompensas. Se ficou alguma dúvida, comenta aí. Se você precisar de alguma ajuda no Fortnite, entra em contato comigo. Pode ser pelos comentários do YouTube, DM do Twitter. Aparece nas lives da Twitch ou nas lives aqui do YouTube que eu estou fazendo também. Sempre fica de olho aí nas minhas redes sociais e nas minhas lives que a gente sempre vai jogar junto. Comenta o que vocês acharam dos itens. E se possível, clica no gostei porque vai me ajudar demais também. Não esquece do meu código na loja. É nóis, gente. Até mais. Tchau, tchau.